O Zimar Palhares, o Toquinho, o lutador mais injustiçado da história do MMA. Isso mesmo, muitas vezes pessoas atacaram falando que ele era um lutador sujo e deslealto. Pois é, hoje a gente vai provar pra você que isso não é verdade. Um dos maiores lutadores da arte suave que a gente já teve como representante do exterior. Então, você está no dossier, a gente vai apresentar provas dizendo que o Toquinho é um cara leal e um cara que tinha tudo pra crescer muito nas organizações de MMA do mundo. Então, fica ligado. Fala galera, beleza? Você está no canal Hashtag das Esportes. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, o assunto Toquinho. Um lutador com gênio na arte suave, na parte de finalização de pernas. Isso causou muitos problemas pra ele na sua história no MMA. Ele teve muitas polêmicas, só que ninguém nunca parou pra tentar entender o porquê que ele estava sendo acusado injustamente e o porquê ele é inocente perante a tantas acusações. Aqui a gente está fazendo o papel de advogado dele, tentando provar pra você que todo mundo estava errado quando atacaram o Toquinho e que ele era um lutador que merecia muito o que vinha pela frente, que talvez um possível cinturão. Você lembra da minha luta com o Jake Shields? Lembro. O americano falou que eu machuquei o braço dele. Você viu o soco na boca que ele me deu depois que eu soltei ele? Um cara que está com o braço machucado vai dar um soco na boca de alguém? É verdade. Braço machucado é braço quebrado, né? Mas é tipo o Minotauro e o Frank Miriam. Vamos a alguns fatos. O UFC desligou o Toquinho com as seguintes premissas. Ele era um cara que estava fazendo finalizações e estava prejudicando atletas. Os atletas estavam saindo machucados e demoravam muito pra voltar à atividade. Devido às suas chaves de pernas. Todo lutador, principalmente de jiu-jitsu, tem um fator predominante. Ou o cara é o mestre do mata-leão, que nem o caso do Charles do Broncos. É um cara que adora pegar as costas e fazer o mata-leão. O Toquinho se especializou em perna. A sua genética corporal era propícia para fazer os ataques nas pernas. Então isso era fato. O Toquinho mesmo fala, em um dos podcasts que ele foi, que quando ele estava fazendo a chave de perna, ele tinha que fazer muita força. Injeção de adrenalina no corpo da pessoa, ela está ligada ali. Às vezes, em um momento que a pessoa bate, ele não consegue desligar no mesmo momento. Então isso propicia um pouco de demora na hora de soltar a perna. Muitos dirão, falam assim, não, ele é maldoso. Cara, minha opinião, quando o lutador bate, querendo que encerre o combate, fica a cargo do juiz soltar as pernas, soltar os braços do lutador. Isso, quem acompanhava o Pride, tem que tirar o chapéu para os juízes, que os japonesinhos lá corria, entrava no meio e arrancava antes que uma possível lesão acontecesse. Cara, em meio a tantas lutas polêmicas, teve uma luta em específico contra o Jake Shields, que ele fez uma americana e ele demorou para soltar. Porém, essa americana que ele fez, ele tomou um soco logo em seguida que acabou a luta, com a mesma mão que ele tinha tomado americano, o Jake Shields. Então, fala pra mim, um cara que se machucou, como ele consegue dar um tapa, dar um soco com a mesma mão que ele tomou americana, que ele acabou saindo machucado. Então, isso quer dizer que o cara não estava aguentando de dor, o juiz não interrompeu no momento, porém, ele não saiu tão machucado assim. Porém, todo mundo vai falar que o Toquim era um cara que não soltava quando o oponente batia. E isso das regras, das boas regras do jiu-jitsu, da luta olímpica, é quando o lutador bate, você tem que soltar. Beleza? Mas e se ele bate e o juiz não vê? Isso que eu pergunto. Se ele bate e o juiz não vê e prossegue o combate, o que acontece? Quem que está errado? O juiz que não interrompeu, que não viu? Ou o cara que segurou a posição esperando a interrupção? Esse é um ponto a ser analisado. O Frank e o Mi, a Ronda House, o que quer fazer com o braço das meninas? Quebrar. O Frank e o Mi quebrou o braço do Tim Silver. Eu quero que você me fale uma luta que eu quebrei. Você quebrou, né? Eu quero que você me fale uma luta. Eu quebrei uma perna. Eu não me deixei a suspensão de seis meses. Pois então, eu quebrei o braço de alguém. Não. Eu quebrei a perna de alguém. Então, beleza. É fácil, cara. Verdade. É fácil. A Ronda House quebrou o braço de um ou dois meninas, não sei. Foi, foi. O Frank e o Mi quebrou o braço do Minotauro, quebrou o braço de Tim Silver e arrebentou o joelho do Brock Lesnar, irmão. Entendeu? Não estou dizendo que estou certo, não. E o Brock bateu para caralho também. O Brock Lesnar bateu para caralho. Vamos falar de alguns outros lutadores. Frank e o Mi quebrou o braço do Minotauro, quebrou o braço de Tim Silver e arrebentou o joelho do Brock Lesnar, irmão. Se o lutador não bate, ele quebra mesmo. Tá bom? Toquinho nunca quebrou um braço, nunca quebrou a perna de ninguém. Se ele rompeu algum ligamento, alguma coisa, provavelmente ele tenha feito isso. Porém, quebrar um braço, igual o Frank Mir fez numa deslealdade total, pois já tinha ganhado a posição contra o Minotauro, ele quebrou em 16 pedaços diferentes o braço do Minotauro. numa pura maldade. Fora isso, ele quebrou o braço do Tim Silver. E a Honda Housing quebrou dois braços de duas oponentes em outros campeonatos por aí. Então, quem que tá errado? O cara que vai na finalização até o fim, que ele puxa de uma vez e quebra o braço. E isso vai acarretar numa recuperação muito maior. Quando o Toquinho que fez aquela força, o cara bateu, beleza, teve a demora, mas o cara não quebrou nada. Quem que tá errado na história? Tchau! 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 Música Galera, se as chaves de perna são tão perigosas assim, por que o UFC não proibiu essas chaves ainda? É, pois é, o pessoal vai falar, mas vai ficar proibindo tudo, daí ninguém nunca mais vai fazer mais nada. Pois é, a PFL é uma organização mundial que proibiu as cotoveladas. O que seria do John Jones na PFL? Ele perderia metade do seu arsenal, já que ele é conhecido pelas suas cotoveladas muito contundentes. Então, a gente tem que analisar. O que era o Pride? Antigamente, o pessoal enaltecia muitos lutadores brutais, que nem o Wanderlei Silva, o rei do pisão e do tiro de meta. No UFC não pode, nem o pisão, nem o tiro de meta. Sakuraba, outro lutador que também dava muito pisão. Beleza, foi pro UFC? Não pode pisão, não pode tiro de meta, porque machuca muito o oponente. Pode levar até ao possível óbito, concussão, alguma coisa do tipo. Então, é proibido. Aí, a PFL vai lá e proíbe a cotovelada. Beleza. As chaves de pernas vai ser o próximo ponto a ser proibido. Galera, daqui a pouco a gente tá com organizações, com regras tão restritivas que não vai ser mais MMA. Vai tá valendo tão poucas coisas que vai se tornar um negócio que não é mais prazeroso de ver. E um ponto que eu ponho aqui pra vocês analisarem. Muitas pessoas que atacaram o Toquinho falando que ele era desleal, pelas chaves que ele fazia, muita força, eram os mesmos caras que assistiam o Pride e enalteciam alguns lutadores que faziam práticas como o pisão e o tiro de meta. O Krokop quebrou quatro partes do osso do rosto do Bob Sap com chute de rastrão. Então, qual que é mais contundente nesse ponto de vista? O que o Ronda House já falou? Se ela não bater, eu quebro o braço dela. O que o Fambi me falou? Se ela não bater, eu quebro mesmo. Vou pra quebrar. Só mais um ponto. O Toquinho teve 12 lutas pelo UFC. Ele teve quatro derrotas. Inclusive uma contra o Dan Henderson. Teve três nocautes contra o Toquinho e o Dan Henderson ganhou por decisão unânima. Por que o Dan Henderson ganhou? Porque ele defendeu todas as investidas que o Toquinho deu nele. Então, é aquela história. Se você não aguenta, não desce pro play. Então, se você não está apto a defender algumas investidas nas suas pernas, eu acho que você está no esporte errado. Porque a MMA é uma luta completa, inclusive as pernas. Galera, esses são alguns dos argumentos que eu consegui trazer pra você pra provar que o Toquinho é um cara que foi injustiçado. É um cara que hoje está com 43 anos. É um lutador que já está parando de lutar. Ele tem algumas lutas a fazer ainda, porém é um cara que não é mais bem visto no mundo do MMA. Injustamente. Pra mim, o melhor finalizador de pernas que já teve na história do MMA. Toda a nossa solidariedade com o Toquinho. Que é um cara que pra mim devia estar num posto muito mais alto do que ele se aposentou. Galera, esse é o dossiê Toquinho. Minha opinião. A gente reuniu fatos pra dar um pouco de defesa pra um cara que foi tão atacado assim na história do MMA. Beleza, galera? Galera, esse é o vídeo de hoje. Meu muito obrigado a todos que estão assistindo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Meu muito obrigado. E tchau.